Amanhã, dia 27, estarei junto com o presidente Lula na comemoração dos 30 anos da fundação da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. É um fato marcante na vida nacional, afinal, a CUT contribuiu muito com seus trabalhadores, com as suas lutas, para que a gente tivesse uma democracia hoje no Brasil e fez com que os direitos dos trabalhadores avançassem bastante. Desde a conquista do direito de greve, até o reconhecimento formal das centrais, e agora a CUT se prepara, junto com as demais centrais, para no dia 6 de março, em marcha à Brasília, levar suas reivindicações à presidenta Dilma, que as receberá. O PT está solidário com as bandeiras da CUT, sobretudo a redução da jornada de trabalho sem redução de salário, a negociação coletiva dos servidores públicos federais e também, naturalmente, a regulamentação daquele direito que proíbe as demissões imotivadas. Viva a CUT, viva os 30 anos da Central Única dos Trabalhadores.